Boa noite, dependendo da hora que vocês estejam assistindo, a gente vai falar nesse slide sobre o legado africano, a gente vai falar sobre a história africana, a gente vai falar sobre a população afro-brasileira, os descendentes de africanos que vieram para cá. A gente vai dar uma abordagem na resistência cultural desse povo, sabendo que o Brasil é o segundo país do mundo em número de africanos, em número de afrodescendentes, em número de negros, perdendo apenas para a Nigéria que fica no continente africano. Então nessa aula a gente vai abordar as heranças culturais, ou seja, o legado cultural, sabendo que legado é a herança cultural que um povo deixou voluntariamente ou não em outro. E aí a gente vai ver toda essa trajetória do povo negro, das etnias, dos reinos negros que fizeram parte do Brasil, da população dos reinos que vieram escravizadas para cá. Se a gente for pensar a África, os povos africanos em geral, eles não são a mesma nação, eles não são a mesma etnia, certo? E eles se diferenciam, para melhor de tudo, é provável que essa separação, e a gente separa também não só no fundamental como no médio, a gente separa esses povos em, vamos dizer assim, em... Espera aí que aqui... Pronto, vou aprender a mexer nesse programa novo. Em dois povos, a gente separa os saarianos, que é o povo do norte, seria o pessoal, os africanos dessas nações daqui, correspondem às nações do norte, e a subsaariana, sub quer dizer baixo, saariana, quer se referir ao deserto do Saara, está por aqui, e a subsaariana embaixo do deserto do Saara, compreendendo aqui o chifre africano, que é a região mais pobre do continente, compreendendo a de Madaraça, onde os lêmuros lá se remexem muito. E aí, tem todas essas nações. Então, a África vai ser basicamente dividida em dois povos saarianos, que são os povos que habitam a região do deserto do Saara, ao norte, predominância de religião islâmica, ou seja, são muçulmanos, e os povos subsaarianos, os povos de baixo. Qual é a característica desses povos subsaarianos? Esses povos subsaarianos, eles vão ter uma principal característica, que seria a pigmentação, certo? Então, eles teriam uma melanina, vamos dizer, mais intensa. São os povos negros, são os povos que diferem dos povos, vamos dizer, do norte, porque tais como egípcios, líbios, marroquinos, eles têm uma cor mais esbranquiçada, vamos dizer assim, a pigmentação deles, a melanina é menor. E a gente tem como ponto partido estudar a África subsaiana, os povos de melanina mais intensa, os povos negros em geral, certo? Sabendo que a maioria dos escravizados que vieram, vieram daqui para o Brasil, no caso, vieram daqui dessa região, ou seja, da costa leste, mas também vieram alguns da costa leste, certo? O centro da África central, ou eles eram destinados lá para a Ásia, para a região do Oriente Médio, ou eles eram destinados até para o continente europeu, mais em cima. Então, assim, a gente vai ver que os brasileiros, eles conviveram nessa época com os africanos vindo daqui, dessas duas regiões, certo? E a gente vai ver como foi esse tráfico de pessoas, que por muito tempo foi até legalizado, era até lei. Então, a gente vai ver que a população do Brasil, ela vai se dividir basicamente em três etnias, em três povos, que eram os indígenas, que já estavam aqui, os europeus, que oficialmente descobriram, né? Descobriram, entre aspas, e aí os africanos, que vieram forçados, certo? Vieram escravizados e vieram forçados para cá. As características desses povos, a gente pensa que os escravos africanos, que os africanos, eles eram um único povo, certo? Uma inquietnia. E a gente pensa isso de forma errônea, né? A gente pensa errado. Porque os costumes culturais africanos, antes do comércio europeu de escravos, é riquíssimo, né? As próprias tribos, elas, e civilizações e reinos africanos, eles repassam sua história, né? E tem muitas lendas, como a gente viu nas aulas passadas. E aí, essa forma de passar o conhecimento é a forma oral, né? A tradição oral que a gente viu. É praticado, essa história oral, que nós historiadores gostamos de trabalhar assim, é praticado em todo o mundo, né? Mas com ênfase, com mais afinco, com mais veemência, que é com mais, como é que se diz, com mais probabilidade, certo? Lá na África. E os povos, eles ainda, até hoje, eles ainda passam essa história, esses contos, tudo da forma oral. Oral, pela fala, né? É transmitida sempre pelo mais velho, né? Ou seja, homem ou seja, mulher, mas é sempre pelos mais velhos. Quando é o homem, o mestre griô, então ele passa para outros adultos. Aí, quando é as crianças, geralmente são seus ancestrais mais próximos, tipo avô, avó, ou se não tiver avô e avó, pai, mãe, tio. E por assim vai se passando a história africana, de forma oral. As doenças dos povos africanos, aqui no Brasil, elas vêm desde 1540, 1550, por aí. Então, basicamente, aí, a gente tem 500 anos de cultura negra inserida em nosso estado, em nosso país, né? Por que eu digo em nosso estado? Porque Pernambuco foi o primeiro estado, Pernambuco, juntamente com Bahia, foram os primeiros estados a receberem esses povos negros, né? Esses escravizados. Porque o que se queria era a mão de obra escrava para trabalhar nas lavouras de cano de açúcar. Depois, esses trabalhadores, eles vão ser transferidos para o Rio de Janeiro, eles vão, claro, vão ser trazidos mais da África. O Rio de Janeiro e São Paulo. Por quê? Porque havia uma necessidade de se trabalhar nas lavouras também de café, certo? Isso daí já no século XVIII. Final do século XVII, começo do século XVIII. Então, qual foi o legado que esses povos deixaram? Os povos até hoje são muito lembrados das danças, em algumas palavras, que a gente fala no dia a dia, no sincretismo religioso, né? A gente vai ver que sincretismo é a junção, é quando duas religiões se unem, já que a religião africana era proibida de ser cultuada aqui. Então, eles vão se unir com o catolicismo, que era a religião oficial, através de, até esportes, né? Através da comida, da nossa comida dia a dia. Então, vale lembrar que essas expressões culturais africanas, até hoje, elas fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, certo? Até a vinda deles para cá foi uma desfrida, certo? Só que vieram, não por querer, vieram escravizados, vieram, vamos dizer assim, vieram forçadamente, certo? Porque, a princípio, foi tentada a escravidão indígena, só que o indígena se recusava a se escravizar, a ser escravizado. Não que os africanos aceitassem, mas essa prática, em basicamente todos os reinos lá da África, ela era normal, vamos dizer assim. Ela era tira comum. Por quê? Porque as sociedades que perdiam guerras, perdiam batalhas, elas tinham seus guerreiros escravizados. Então, assim, foi, vamos dizer, foi mais fácil o europeu ir lá na África e comprar escravo dos próprios africanos, certo? Para inserir na mão de obra das colônias, ou seja, para inserir na força braçal. Essas rotas desse tráfico de escravos, que, vou falar mais uma vez, era legalizado, fazia parte da lei, inclusive, a gente vai ver por toda a América, inclusive até pela Ásia, inclusive a Europa, eles também migraram. A gente vai ver aqui um esquema, muito interessante, dessas rotas de migração. A gente vai ver que a maioria, como já foi, dos escravos, eles... Deixa eu trocar só a cor aqui. Eles vão seguir... É... Poxa, veio não, veio o banco, peraí. Eles vão seguir essa rota... Eles vão ser oriundos, né, do... Eles vão ser oriundos da costa... Eita, tá aí não, vou botar aqui... Esse aqui da... Esse aqui, vai... Da costa aqui, ó. Da costa oeste, né? E eles vão vir diretamente para as lavouras de café, ou de açúcar, perdão, e depois vão vir para as lavouras de café. Também vão vir para as lavouras de açúcar, aqui na América do Norte. Também vão migrar para a Ásia, principalmente para a região do Oriente Médio, certo? Também até vão para a Europa. Só que em pequena quantidade, até porque a intenção era colocar esse povo aqui, ó. Na costa do Brasil, para trabalhar na mão de obra escrava, nas lavouras de açúcar, como se já foi dito, os engenhos de açúcar do Nordeste, né? E também nas lavouras de café do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, notas que esses africanos, eles não vieram apenas para a América do Sul, nem vieram apenas para a América. A América do Sul, ela vai ser nosso pontapé, porque foi na América do Sul que está localizado o Brasil, certo? Foi nossa história que se deu aqui na América do Sul. Então, é onde a gente vive. Então, a gente não vai adentrar muito aos escravos que foram para a Oriente Médio, foram para a Europa, ou para a América do Norte, nem a América Central. A gente vai se deter a esses escravos que vieram, que foram trazidos para cá, para o Brasil. Aí, a gente vê, levanta o questionamento, e como foram trazidos, né? Foram trazidos através de tumbeiros. E o que são os tumbeiros? Tumbeiros nada mais são do que os navios negreiros, né? Os navios que transportavam esses escravos. Então, eles ficaram conhecidos como tumbeiros, porque a carga, os escravos, eles, muitas vezes, ou muitos deles, eles não suportavam a vinda. E por vários motivos, né? A mortalidade era alta por vários motivos. Doença, infecção, e até mesmo eles morriam por banzo. E o que é banzo? É tristeza. Tristeza por nunca mais ver seus filhos, seus familiares, suas mulheres, seus maridos, né? Seus pais. Então, assim, muitos morriam de tristeza. A maioria dos escravos trazidos para cá, para a colônia, era do sexo masculino, mas também tinha escravas de sexo feminino, que custavam bem menos, pela força ser menor, né? E também criança. Só que criança, não era nem interessante trazer criança, porque criança ia se gastar com a alimentação da criança desse escravo, e esperar até ele crescer. Então, assim, quando a gente fala criança, seria criança a partir de 12 anos. Foi adolescente, né? Vamos dizer assim, de 12, 14, 16 anos. Então, abaixo disso, não era viável trazer, porque era uma despesa a mais. Esses navios, nos seus porões, eles colocavam cerca de 200 a 300 pessoas escravizadas, amontoadas. Esses porões eram sujos, escuros, úmidos. Por que eu digo sujo? Porque imagina uma travessia de 45 dias, em porão totalmente, sem ver a luz do sol escuro, e você tem que fazer suas necessidades. Não só você, mas 200, 300 pessoas, tem que fazer suas necessidades físicas dentro desse mesmo espaço. Sem banheiro, claro, você fazia ali no chão mesmo. Então, muitas pessoas adoeciam. Tinha infecção, também tinha a questão do balanço do mar. Que aí tinha a questão do vômito, o mal cheiro, a fedentina. E simplesmente, acorrentados, claro, e simplesmente os que morriam eram jogados ao mar. Beleza? Então, assim, é nessas condições em que os escravos iam pra cá. Então, a gente vê que a mortalidade era alta. E os que morriam, simplesmente, jogam no mar, dá para os tubarões. Ao chegar, aí a vida não melhorava, viu? A vida, inclusive, era muito mais dura, porque aí eles tinham que lidar no pesado, trabalhar 16, 18 horas por dia, certo? E trabalhar no pesado, ou seja, na colheita da cana, no transporte da cana, no moê da cana, certo? Para ferver o caldo e purgar na cana. A gente vai ver bem direitinho esse ciclo açúcar no sétimo ano, certo? Quando a gente estiver no sétimo ano. E também a gente tem aí três ilustrações dos trabalhadores escravos, né? Eles trabalhando em moinhos de engenho, essas duas primeiras. E eles trabalhando na lavoura de café, que seria essa terceira ilustração. E, quando fala da resistência cultural, a gente vai falar de sincretismo religioso e vai falar dos quilombos, certo? Vamos primeiro aqui pela ordem que está no slide, na videoaula aqui. O sincretismo religioso nada mais é do que a mistura de duas religiões. Aqui os africanos não eram autorizados a praticar suas religiões. Então, o que eles fizeram? Qual foi a estratégia que eles tiveram? Foi juntar uma religião com a outra. Por exemplo, os africanos do reino de Yorubá, eles têm uma religião, a Umbanda. Então, eles tiveram esse sincretismo religioso. Eles juntaram, por exemplo. Eles pegaram São Jorge, que é o santo guerreiro. E lá, o orixá deles, que é o orixá guerreiro, é o Ogum. Então, eles fizeram esse sincretismo religioso. Santa Bárbara, por exemplo. A Yansã, certo? Tem também a questão de Guemanjá, que é a rainha das águas. Agora, me fugiu a mente esse sincretismo dessa santa que eles fizeram. Mas, geralmente, eles pegavam o santo católico e eles transferiam aqueles orixás a qual eles acreditavam para ser discípulo desse santo, certo? Então, assim, sincretismo religioso é isso. É a mistura de duas religiões. Até porque, como eu já disse, eles eram proibidos de praticar suas religiões aqui, de seguir seus deuses. Então, eles faziam esse sincretismo com os santos católicos. Até hoje, é feito esse sincretismo também. E aí, a gente vai ver os quilombos também, que foi um espaço de resistência. Os quilombos nada mais eram do que comunidades dentro da mata, certo? Fundada por ex-escravos, escravos-fujões, certo? Também, que iam buscar abrigos nesses locais. Locais de difícil acesso, onde o homo branco não ia, certo? Quando ia, ele tinha que ser muito amigo dos quilombolas. Quando ele ia para negociar alguns gêneros alimentícios, o maior quilombo, dentre os quais tiveram nessa época no Brasil, chegou a ir a ter quase centenas de quilombos. Tiveram dezenas de quilombos. Há estudos que dizem que tiveram 80 quilombos. Há estudos que dizem que tiveram 60. Mas o mais famoso deles, sem dúvida, você já ouviu falar, foi o quilombo dos Palmares. E fica no terreno que é hoje Alagoas, que antigamente era Pernambuco. Enfim, fica na divisa de Alagoas com Pernambuco, certo? Na Serra da Barriga. E esse não existe mais, claro, só existe a serra. E esse quilombo, ele chegou a juntar, ele chegou a... Então, se a gente for ver, essa questão era quase uma cidade, era uma cidade, era uma vila grande. Seu maior líder foi Zumbi, vocês também já ouviram falar. Juntamente com sua esposa, que era Dandara. Aí são dois reis, um rei e uma rainha, que fizeram parte da última monarquia, da última liderança do quilombo dos Palmares. Que aí o quilombo dos Palmares vai ser quatro vezes invadido e na última vez eles vão conseguir acabar com o quilombo dos Palmares. Os descendentes desse legado, dessas pessoas que habitavam os quilombos, eles estão morando até hoje em comunidades quilombolas. Que são geralmente os antigos quilombos, terrenos em antigos quilombos, que essas pessoas, esses quilombolas, descendentes desses ex-escravos flujões, eles hoje plantam, eles vivem basicamente coletivamente, eles vivem cooperativa nesse terreno. O legado cultural, que é basicamente a dança, a comida, a fala, os festejos, que é basicamente, vamos dizer assim, são expressões culturais que a gente usa no nosso dia a dia. Estão entrelaçadas e a gente nem, muitas vezes, nem se atenta a saber que é herança escrava. Então, a gente está no legado cultural, toda prática, que descende de um povo. Nesse caso, a gente está estudando as práticas culturais afrodescendentes, ou seja, as práticas culturais de povos da África que vieram para cá. Então, a gente tem as mais variadas expressões culturais. A gente tem a capoeira, que até hoje é uma mistura. Ninguém sabe o que é basicamente, mas é um esporte, é uma dança, é uma luta, é uma música. Então, a capoeira engloba todos esses elementos. E assim, ela foi criada, vamos dizer assim, na África, só que ela foi desenvolvida aqui no Brasil. A princípio, era uma forma de resistência, era uma forma de treino, vamos dizer assim, dos capoeiristas, para brigar com os capitães do mato. Caso eles fugissem para os quilombos, os capitães do mato, tentar recuperar eles, eles pudessem se defender. Aí, a gente tem esse quadro abaixo da capoeira, a gente tem a baiana, com suas comidas típicas, também herança cultural, legado cultural africano. Geralmente, essas comidas, elas são características lá da África, muito tempero, principalmente muita pimenta, usado muita pimenta. Então, aí, dendê, azeite dendê, acarajé, vatapá, bará, a própria feijoada tem aí um questionamento que foi um sincretismo culinário entre os portugueses e os africanos. Então, assim, a gente tem várias comidas, o bobó, a gente tem várias comidas que podem ser representadas pelo legado cultural africano, que a gente se delicia com elas até hoje. E aí, a gente vê que, assim, não temos que ser negros, não temos que ser africanos para a gente usar dessas práticas culturais. A gente vê que, no nosso dia a dia, a gente se apropria de práticas culturais escravas e ex-escravas e negras que a gente nem se dá conta dessa vivência histórica, né, desse, vamos dizer até, por que não, sincretismo cultural, né, essa mistura de cultura. Aqui em Pernambuco, a gente tem uma expressão muito, uma expressão afrodescendente, muito em vigor, né, que é o Maracatu, que são os Maracatus de Bato Virado, que é o Maracatu Nação, esse que está representado aí na foto, na foto de um quadro aí, certo? Então, assim, seriam as primeiras décadas de Olinda e o Maracatu de Bato Virado, que é o Maracatu Nação, nada mais é do que a representação da coroação de uma rainha negra, né, de uma rainha nagô. E a gente vai ver que está espalhada essa cultura, principalmente, enraizada, principalmente no Nordeste, né, na Bahia, em Pernambuco. Então, essa, essa foto aqui, esse quadro que a gente está vendo uma, uma mulata, com um músico tocando um tambor cumprido aí, aí é o tambor de crioula, muito difundido no Maranhão, inclusive na época de São João, né, época junina do Maranhão, é o tambor de crioula lá em São Luís, na capital, ele é muito, é, tocado, ele é, lá, como lá não tem forró, né, então eles tocam o tambor de crioula, que é tipo uma ciranda mais acelerada. A gente vê aí a última imagem também, o samba, né, que aí o Djongo vem, vem ser o avô do samba, depois aí surge o samba nos morros cariocas e paulistas, e aí a gente, do samba, vem as escolas de samba contando o enredo, então, é, tudo isso daí é legado cultural, né, legado cultural, não só dança e música, como também culinária, legado cultural africano, que não é de um povo africano, são de vários povos africanos, várias etnias que vieram pra cá, até porque não foi só um povo que veio pra cá, foram vários povos, quando a gente fala de povo africano, não é um povo, cada nação daquela, cada tribo, cada império daquele, né, durante o período das grandes navegações, tinha sua cultura, né, tem seu dialeto, tinha seu modo de pensar o mundo, da criação do universo, tinha sua religião, e a religião do povo africano é a mesma, então, assim, é a mesma coisa da gente comparar o indígena e tratar todo índio igual, a gente sabe que não é, que tem várias tribos e vários costumes, os povos africanos também, tem várias tribos e vários costumes, certo, e alguns foram trazidos pra cá. A gente vai ver algumas palavras de origem africana que a gente usa até hoje, a gente vai ver a palavra moleque, né, que é o menino peralta, o menino levado, né, que é africano, essa origem, né, moleque, caçula, que é o mais novo, o menor, candomblé, que é a religião, também a gente vai ter essa herança africana, axé, que quer dizer paz, né, quer dizer um ritmo também, né, também é africano, né, abará, que é aquelas aquelas blusas que se usam, inclusive, em blocos de axé, lá na Bahia, também é uma palavra africana, muvuca, que é quando uma galera se junta, enquanto aquela baderna, vamos dizer assim, aquele pessoal todo reunido, muvuca, palavra africana, quitanda, né, que seria o banquinho de feira, seria a frutaria, né, quitanda, onde vende verdura, fruta, né, é cachimbo também, a gente pensa que cachimbo é a herança indígena, é também, só que o cachimbo indígena, ele é feito de, de, como é que fala, de madeira, né, geralmente de bambu, e o cachimbo africano, ele é feito de barro já, de barro cozido, já é, já tem a curvinha, né, já é mais parecido com o cachimbo europeu, então também é uma palavra africana, bengo, que é fazer o cafuné, fazer carinho, né, inclusive a própria palavra cafuné, também é africana, o dengo, que é aquela malemolência, aquela manha, né, cuica, que é um instrumento muito utilizado no samba, nas rodas de samba, que é tipo um tambor, você puxar assim uma cordinha, ela fica roncando, né, ela fica, o cuica, também é africano, macumba, que assim, é, nessa imagem que eu peguei na internet, aí eu levanto um questionamento, né, pra mim, né, essa imagem daí tá errada, porque, na minha opinião, viu, macumba, não é, o, vamos dizer assim, o, a oferenda, que se faz aos orixás, né, ou até mesmo o trabalho de, que é costumeiro falar de magia negra, então assim, a macumba, nada mais é do que um instrumento, ele é tipo aquele recorreco no samba, ele é feito de bambu, tem um monte de risquinhos, e fica, tocando assim, né, e como era, tocado pelos negros, em rodas de samba, de jongo, né, na verdade, aí, se falava muito, aquele negro é macumbeiro, e aí se associou macumba, às oferendas, feitas, em algumas religiões afros, e aí, a gente, a gente como historiador, a gente tem que contextualizar isso, e ver que essa imagem, daí, da macumba, ela, tá um pouco equivocada, na verdade, macumba é um instrumento, certo, e não um, isso daí seria mais um, uma oferenda, né, ou, como se costuma dizer na magia negra, um despacho, né, agora, macumba, não tem nada a ver aí, macumba é um instrumento, tipo um recorrecozinho, de madeira, que você fica tocando, se você vai pesquisar no Google, coloca, instrumento, macumba, pra você ver, não tem nada a ver com a oferenda, certo, e aí, a gente tem que entender, né, que é, é extraído um azeite, e colocado no acarajé, no abará, enfim, várias comidas, e aí, a gente tem a cachaça também, que é uma, uma derivação, uma palavra africana, né, já que o português, o europeu, ele chama água ardente, que é uma água que arde, né, e aí, a cachaça, já é uma fala africana, então, a gente vê, a herança cultural de um povo, certo, a gente vê a herança cultural, de, não só de um povo, olha eu enganado aí, de vários povos, de um continente, que esses povos, eles vieram, trazidos pra cá, não por livre espontânea vontade, mas que deixaram, deixaram e deixam, até hoje, o legado cultural, né, da, vamos dizer assim, da África, que veio pra cá, porque muita coisa, a gente não tem como legado cultural africano, claro que, temos também a influência indígena, e europeia, mas falando sobre o continente africano, foi apenas uma parcela desses povos, que vieram pra cá, e não todos os povos africanos, ou o único povo africano, que veio pra cá, então assim, muito também, da cultura africana, ficou, na África, daqui, a gente só pega dos povos principais, né, que são os Mali, os Yorubá, os Bantos, os Congos, né, os Cambinda, os Benguela, então assim, geralmente, só desses, e a gente sabe que tem aí, mais de 30 povos diferentes, desses que, habitavam a África nessa época, e a gente não pegou nenhum legado cultural, mas o legado cultural que a gente pegou, desses povos, a gente se utiliza dele até hoje, mesmo sem saber, por exemplo, você tá, dengoso, né, e você chega e faz, ah, faz um cafunemim, que eu tô estressado, tal, ah, tu tá com dengo, então pronto, isso daí já é uma herança africana, né, é, você vai, sei lá, colocar, escutar uma xé na rádio, né, você vai escutar um, sei lá, acho que o Etanã, um Ivete Sangalo, isso daí é herança cultural africana, você disse que você é o caçula, é o mais novo da família, herança cultural africana, você vai na Quitanda, você vai comprar um molho de coentro, herança cultural africana, você gosta de muita pimenta na sua comida, herança cultural africana, você gosta de dançar samba, tocar samba, herança cultural africana, certo, você é um moleque levado, herança cultural africana, não, aí já é costume seu, mas a palavra moleque, herança cultural africana, beleza, então, é assim que a gente, que a gente define, certa aula de hoje, como um grande legado cultural, de um povo, que veio, pra cá, certo, veio trazido em, em péssimas condições, que sofreu muito, e ainda sofre, de certa forma, um preconceito racial, mas que, involuntariamente, ou voluntariamente, deixou seu legado, aqui no nosso país, certo, e é inegável, a herança cultural africana, na vida cotidiana da gente, beleza, até a próxima aula, e depois a gente se vê, valeu.